Bom dia pessoal, hoje manhã do dia 10 de dezembro, já tivemos uma boa chuva, estávamos na feira, fizemos alguns conteúdos e agora estamos na barragem do Amoão para atualizar os dados, dados que o pessoal está tanto querendo saber de ontem para hoje, foi muita água lá no rio do Morro e o rio para mim estava bonito segundo os dados da lei da régua, vamos aproximar um pouco 1,70m mais ou menos, isso mesmo, faltam 1,70m para a barragem do Amoão sangrar e o rio está botando água ainda, e as previsões prometem então estamos aqui no sangrador, no vertedor da barragem, e lá o último dia que estivemos lá tinha subido ali cerca de 10 a 15 centímetros, e agora subiu bastante já está na metade mais ou menos da parede em breve vai verter novamente e aí fica a pergunta que dia hoje, amanhã depois e as previsões apontam mais chuvas Zabombão vai sangrar Zabombão vai sangrar Obrigado.